Música Segura por tanta dor e sofrer Por meu passado fui assombrado Preso em todo o meu derrotar Senhor até quando irei suportar Então olhou pra mim e me disse assim Decidi lutar, pois por ti eu venci Me redimiu Me fez viver Hoje não há peso em mim Me palme o ser com teu poder Mesmo jamais eu sou Me redimiu Fui redimido Sempre ouvi que não era sentida Tentei minha vergonha Minha dor Minha dor Tentei minha vergonha Se meus olhos também Sem consigo estarei Fertim 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 Porque não tem o que ser O velho nome Que o Jesus perdoou Porque deu-me o nome A vida não vai me ver Porque deu-me o nome A vida não vai me ver E fez-me vir Hoje não há peso em mim Limpar o meu ser com teu poder E mesmo jamais eu serei Você não há peso em mim E pra nascer com teu poder Tu mesmo jamais serei Tu mesmo jamais serei Jesus Tu mesmo jamais serei É de mim Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Você não há peso em mim Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Amém 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 Amém